O Banco Nacional com a pronúncia local foi à procura das tradições de Natal através dos vários falares. É na noite, é na noite. Se a malta estiver bem disposta ainda, às vezes pode já não haver condições, mas normalmente é na noite. Os presentes no Porto abrimos sempre à meia-noite. Não, não. Os presentes já abrem-se no dia 25 de manhã, porque na noite anterior foi-se à Missa do Galo. O Pai Natal vai, mas não vai mascarado. Vai sem máscara. Quem se mascara de Pai Natal e aparece sempre lá em casa são os mais velhos. O Pai Natal foi algumas vezes. Em jovem havia aquela tradição de ir roubar ou uma galinha ou um coelho para se comer durante a noite. E também havia essa tradição, que era muito boa. E as pessoas tiram o seu Menino Jesus do seu próprio presépio e vão de porta em porta cantando as charolas, que são os cantares típicos da altura. E depois o contar de histórias, natais, passados. E também a fogueira. Todas as terras pequenas fazem uma fogueira. É uma fogueira que normalmente acendem na rua. E é em que as pessoas, depois do jantar, costumam ir até lá, aquecerem-se um bocadinho, conviverem um bocadinho. A tradição também era fazer, hoje já não é tanto, mas também íamos à Missa do Galo. Diz lá na tua terra o que é que não faz? Vinho. Vinho, na minha cama. Aletria doce com ovo. Pão. Pão. Muito pão. O licor de leite é um licor típico do Natal. A casa, arroz doce. Mais sonhos. O vinho quente é qualquer coisa de extraordinário. Lembro-me de um carro telecomandado, um vermelho, que era da marca Ferrari. Portanto, recordo-me perfeitamente, como se fosse hoje, de ter recebido um carro telecomandado, tipo todo o terreno. Foi uma passagem complicada da minha filha pelo hospital e nesse Natal já o fui passar a casa. Acho que foi o melhor presente que eu tive foi termos essa possibilidade de ter connosco nesse Natal. E foi quando ela fez quatro anos e marcou-nos muito. Portanto, acho que as prendas materiais têm o seu valor, mas essa parte torna-se ainda mais importante. Esse Natal vai marcar para o resto da vida. Logo, logo, alegria. A família toda junta. O que interessa é o convívio na família? Sim, a família também, logicamente. Isso fica todos os anos, o convívio com os familiares e com os amigos. Em 2015, de norte a sul do país, muitos foram os portugueses que se juntaram a nós nas redes sociais. Estamos cada vez mais perto. E por isso, para todos os transmontanos, minhotos, beirões, alentejanos, algarvios, açorianos e tantos outros, dedicamos este filme. Olá, eu sou o Licênio Pina, sou o Presidente do Crédito Agrícola. Estou aqui hoje convosco para vos desejar um bom Natal. Também para o ano de 2016, desejamos um ano muito feliz, com todos os sucessos, e que atinjam todos os objetivos que vos deram para as vossas vidas. A todos, umas boas festas.